Eu usava antigamente esse apontador, hoje eu uso esse. Antigamente eu usava essa borracha, hoje eu uso essa. Antes era esse corretivo, hoje eu uso esse. Esse marca-texto antigamente, e hoje o marca-texto Tabilo Boss. A caneta só era azul, e hoje quanto mais cor melhor. O post-it nem tinha outra cor, era só amarelo. E hoje, o que eu mais uso é o preto.